A Petrobras é reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento de tecnologias que reduziram o custo para a produção de petróleo na camada pré-sal. Nosso repórter João Pedro Neto mostra agora algumas dessas soluções tecnológicas. Avanços tecnológicos na extração de petróleo e gás natural têm permitido que a Petrobras alcance resultados expressivos na camada pré-sal, como a média de 1 milhão de barris de óleo equivalente produzidos por dia na camada, marca alcançada em setembro, quando também foi registrado o recorde diário de 1 milhão 120 mil barris de óleo equivalente no dia 15. Uma parte desses resultados teve contribuição de um engenheiro que tem mais de 33 anos de casa, Antônio Carlos Capeleiro Pinto, que foi reconhecido internacionalmente e recebeu, na categoria individual, o prêmio Offshore Technology Conference, um dos principais do mundo nesse setor. A minha principal contribuição foi atuar para reduzir os riscos dos empreendimentos do pré-sal. Então a gente atuou muito fortemente em aquisição de informações, informações de sísmica, perfuração de poços, análise de petróleo e otimização dos planos de desenvolvimento. A Petrobras já recebeu esse prêmio três vezes como empresa, a última em maio deste ano, pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção na camada pré-sal. Na categoria individual, essa é a segunda vez que um funcionário da Petrobras recebe essa distinção. O reconhecimento ao engenheiro foi por soluções no desenvolvimento técnico e no gerenciamento dos campos em águas profundas e ultraprofundas. Inovações que contribuíram para que a produção no pré-sal triplicasse nos últimos dois anos e meio. Da planta de processamento, uma outra questão que eu também atuei junto com a equipe foi a decisão de separarmos o gás carbônico que é produzido junto com o gás e reinjetar esse gás carbônico no reservatório de forma a reduzir as emissões. Essa foi uma das inovações grandes do pré-sal feitas pela Petrobras. O pré-sal é uma camada que se dá numa área de cerca de 150 mil quilômetros quadrados a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de até 7 mil metros. Hoje, responde por cerca de 30% da produção de petróleo da Petrobras. Nós não podemos discutir a importância estratégica do Brasil ter o pré-sal. Nós não podemos deixar de discutir a importância estratégica do Brasil ter um programa como o programa de álcool, de açúcar e de etanol que o Brasil tem. Nós não podemos deixar de discutir o programa de biodiesel que o Brasil tem com óleo vegetal que é extremamente importante para o país. São vantagens comparativas extraordinárias que o Brasil possui. Todos os estudos de todas as consultorias do mundo mostram que o petróleo é essencial nos próximos 70 anos. Para o especialista, os avanços da tecnologia e a experiência acumulada da empresa vêm permitindo superar os desafios e também reduzir custos e otimizar ações no pré-sal. Com uma alta eficiência operacional, na casa dos 92% nos últimos três anos, a Petrobras alcançou um custo médio de produção por barril de 9 dólares, abaixo da média no mercado internacional, que é de 15 dólares por barril. Uma marca da Petrobras é um empreendedorismo, a competência e a preparação do seu corpo técnico. A gente conta com um centro de pesquisas que atua no pré-sal desde o início, desde a descoberta e que nos dá muito suporte no desenvolvimento tecnológico e na aplicação dessas tecnologias de campo.